Boa noite, vamos chegando Vamos ter um bate-papo hoje super gostoso sobre uma receitinha de bacalhau Oi Janice, um bate-papo super descontraído de vinho para harmonizar esse bacalhau Uma ótima oportunidade para o seu domingo e para a sua vida Vamos esperando a galera entrar Oi Mari Oi mãe Oi Camila Oi Mari Que gostoso vocês aqui Oi Hans Hans, quero você um dia aqui também, hein Oi Paulinha Oi Biel, saudade Hans, acho que a gente podia fazer japa, hein O que você acha? Você topa? Me conta Nunca fiz japa, hein Japa também tem umas boas combinações com o vinho Oba, desafio aceito Oi Dani Paulinha Ai, obrigada amiga, que carinho, vi coisas lindas suas lá, bacana Ai, que bom, que bom E tem a mamãe na live hoje fazendo uma receita portuguesa, é muita pressão, hein Muita pressão Mais um minutinho e a gente começa A live vai ficar salva também Acho que vocês vão aprender muito sobre vinho, vai ser muito gostoso Se eu fosse você, eu abria um agora mesmo Mas se você não tem, adivinha, entrega amanhã na sua casa Com certeza Tcharam, vamos começar então Então eu vou ligar O Dimas tá aqui na cozinha Dá um oizinho, Dimas Olá pessoal Ele vai ser a nossa voz aqui por trás E dúvidas, vocês coloquem aí, por favor E a gente vai respondendo ao longo Coloquei a minha panela pra esquentar Porque o legal é o seguinte A gente bota a panela pra esquentar E assim que ela estiver quente A gente joga a gordura Hoje eu vou usar azeite Mas poderia ser manteiga, uma outra receita Ou óleo, etc Então primeiro a panela E depois a gordura E o que a gente vai fazer hoje? Vai fazer um bacalhau ao braz Que é uma receita super fácil E não é tão cara pra sua Páscoa Ou pra quando você quiser Pra quando você quiser E esse bacalhauzinho, por exemplo Eu comprei ele já desfiado No hortifruti E eu só dessalguei de um dia pro outro O que que é? Você coloca ele imerso em água E vai trocando a água de seis em seis horas Mais ou menos isso Mas não precisa acordar pra trocar a água Lógico Dorme, acorda, troca e troca de novo Umas três águas mais ou menos Já tira todo o sal Espreme ele bem E reserva pra nossa receita Pronto Vamos começar Então eu vou botar um pouco de azeite Eu não vou falar as quantidades aqui Mas eu vou descrever bem direitinho Na hora que eu postar a receita Aqui eu tenho uma cebola Cortada em meia luva Que eu já cortei antes Porque eu não vou chorar aqui ao vivo com vocês O que que a gente vai fazer com essa cebola? A gente vai deixar ela transparente A gente não quer dourar essa cebola A gente só quer que ela murcha um pouco E fique transparente Então vamos lá A panela é indiferente, tá? Você pode usar qualquer tipo de panela Não tem problema E vai mexendo só pra você não perder O ponto da sua cebola Eu falei na semana passada E é importante também frisar hoje Sobre a organização Umas amigas minhas sempre falam Que eu cozinho super rápido Sou prática Por quê? Porque eu deixo tudo pronto Pré pronto, né? E esse é o bacana A minha cebola já estava cortada Os meus ovos já estão aqui Aliás, uma dica legal pro ovo Não coloca tudo de uma vez, né? Aqui eles já estão Mas eu quebrei um a um Porque senão você estraga a sua receita inteira O meu bacalhau já está desfiado A minha batatinha já está aberta E isso tudo a gente ganha tempo No preparo da sua receita E isso é bacana Então aqui já está quase Pena que lá ainda não tem cheiro Porque senão o filho ia morrer com esse cheirinho delicioso O cheiro está bom, Dina? Muito Está bem Hoje eu nem posso pedir pra vocês Não uso sal agora Nem nada A cebola ainda Não está transparente Mas está quase E aí nessa hora você pode já beber o seu vinhozinho Colocar a playlist da Chefe Estrela Que está lá no Spotify Se você não sabe qual é A seta bio do perfil Pronto Já chegou no ponto que eu queria E eu vou adicionar o bacalhau Que está em lascas Que eu já desfiei Eu comprei em lascas e desfiei ainda mais Dê salgado, tá galera? Porque senão vocês não vão conseguir comer de jeito nenhum E aí a gente não quer isso Depois vai brigar comigo E aí a gente só tem a felicidade E a gente vai refogar E deixar um tempinho pra tirar Pra deixar um pouco Pra que pegue esse gosto, né? Da cebola com bacalhau Eu já falei algumas vezes aqui Mas se você é novo Eu sou filha de portuguesa Minha mãe é portuguesa Então pra mim é um super carinho Estar fazendo essa receita hoje Mãe, um beijo Amo você Ela é minha maior inspiração É a maior cozinheira que eu conheço Cozinha super bem E faz essa receitinha aqui, ó Maravilhosamente bem Com certeza agora ela já deve estar o quê? Emocionada, né? De me ver fazendo Vamos lá É normal que saia um pouquinho de água Nesse momento Tudo bem É só você ir Com um pouquinho de paciência Que a água vai secando E aí a gente vai atingindo o ponto que a gente quer Mas não se preocupa Que eu vou detalhar isso tudo Lá na receita pra você Enquanto você espera secar o bacalhau um pouquinho Você pode tomar um golinho do seu vinho branco Ótima dica, né? E se você tá curioso pra saber qual vinho eu tô tomando O Dimas vai te contar E sobre vinho A gente sempre tem vários mitos E explora bastante ele Pra ele tirar todas as suas dúvidas E ser seu novo parceiro de vinho Aqui já tá tudo incorporado E eu só quero esperar a água secar um pouquinho Enquanto isso Eu tenho aqui os meus três ovos Que eu vou dar uma ligeira batida Porque a gente vai incorporar no bacalhau E aí o pulo do gato vai ser Bati bem pouquinho, tá vendo? Nada demais O pulo do gato vai ser Desligar essa mistura Porque a gente não quer omelete de bacalhau Isso é outra receita Que a gente pode fazer num outro momento E aliás eu adoro Minha mãe sempre faz A gente quer só que fique aquele molhadinho Então a gente quer incorporar Esse ovo na mistura da cebola com o bacalhau E depois a gente vai adicionar a salsinha E a batata palha Mas a gente não quer que ele cozinhe Então nesse momento A gente ou retira do fogo Ou só apaga o fogo Que é indiferente Pra incorporar tudo Ficar molhadinho E aí sim a gente finalizar Hoje a gente vai finalizar Com uma tapenade de azeitona Que é uma misturinha de azeitona Alcaparra, nozes e alho É super deliciosa E também vai estar lá nos comentários Fica ligadinho Se você não gosta de tapenade Não tem problema Adiciona só umas azeitonas pretas Que vai ficar delicioso também A verde também super combina Não tem o menor problema Ainda estou com água aqui, pessoal Tem alguma dúvida aí? Tem? Tem dúvida aí, Dimas? Tipo de ovo no carbonara? É tipo... É o mesmo pensamento do carbonara Se deixar lá Vai virar omelete A gente não quer omelete Quem fez essa pergunta Foi a Levi Não foi? Tabata Tabata É que minha amiga Mari Vamos ter uma live sobre carbonara Boa ideia Boa ideia Vamos fazer isso Gabriela Reis 13 comentou Chardonnay Será? Será? Tchan Façam suas apostas Eu posso dizer que está delicioso E aí? Mais alguma coisa? A Gabi gosta de vinho Gente, o cheirinho está muito bom Muito bom O que a gente podia passar a sortear Vai ter uma surpresa mais tarde Um prato depois da live, né? Ia ser bom, hein? Ia ser bom Vou pensar sobre isso Posso substituir a azeitona por outra coisa? Azeitona é muito peculiar, né? Tem quando não gosta, não gosta Mas nessa receita em especial, não Tá quase aqui Quase, quase Eu vou adicionar a salsinha Que eu piquei bem pequenininha Porque bacalhau e salsinha tem tudo a ver Bacalhau, azeite e salsinha É o trem perfeito E agora Eu já estou com pouquinha água aqui Eu já vou desligar o meu fogo Porque essa panela de ferro Ela retém muito calor Se você não vai fazendo a panela de ferro E vai fazendo uma frigideira comum Ela esquenta menos Porque essa panela de ferro Ela retém mais o calor E a gente não quer omelete, lembram, né? E agora eu vou jogar a minha batata palha Que eu comprei aquela mais fininha Extra fina Aqui tem um pacote Eu vou jogar quase um pacote E vou misturar bem Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Sempre moída na hora É o ideal Se você não tem, não tem problema Mas o ideal seria Porque quando a gente moe na hora Ela está muito mais fresca E isso faz toda a diferença Qual é o tipo de pimenta? Você pode usar a branca Ou você pode usar a do reino Que é essa pretinha Fora isso Você vai ficar com um sabor mais forte Se você quiser usar uma dedo de moça e tal Eu acho que não combina tanto Mas cozinha é gosto, né pessoal? Não tem certo e errado Tem o que você goste E isso sim é o importante Então aqui eu já tenho tudo incorporado Eu vou mostrar aqui pra vocês Vê se dá pra ver Tá vendo? Tudo direitinho Tudo misturadinho E agora eu vou adicionar a minha mistura de ovos Aqui só tem o ovo Não tem nada E aí você vai misturar Bem rapidinho E acredite se quiser Tá pronto Se você não gosta de muito molhadinho Que tem gente que não gosta E tudo bem Você coloca mais batata palha Se você gosta de mais molhadinho Você deixa do jeito que tá Cozinha é muito gosto, né? Então se você fez uma vez E acha que pode adaptar alguma coisa Você tira um ovo Você acrescenta um ovo Você fala comigo no direct E agora vamos provar Vocês viram que eu não adicionei sal O bacalhau ele já é um pouquinho salgado Eu vou finalizar com a tapenade Que tem azeitona e alcaparras Então pensa nisso também Porque a gente vai misturar no final Senão a gente vai ter um prato Que a gente não vai conseguir comer, né? Vamos ver Vou adicionar um pouquinho de sal O bacalhau já estava cozido antes Não O bacalhau é cru Ele só tá sem sal Tem delivery pra Tijuca? Vamos pensar nisso Vamos pensar nisso Pede o vinho que ganha o delivery E aí? Pode ser, hein? O que você acha dessa dobradinha, Dina? E agora ele já tá super incorporadinho Não virou omelete Isso é muito importante E eu vou jogar esse restinho da batata Pra gente ter o crocante Pronto E agora eu vou montar Tô montando nessa loucinha aqui Mas você coloca no pratinho que você tiver Eu sempre friso que eu acho super importante A gente colocar uma mesa pra gente Pra você fazer o seu momento, né? Todo mundo gosta de uma comidinha bonitinha Você primeiro come com os olhos Com toda certeza Acalma seu coração Pra você ter uma refeição maravilhosa Eu acho que vale super a pena Esse aqui ficou o nosso prato Eu tenho aqui uma tapenade Que eu vou finalizar Cozinha pequena é isso aí E aí você coloca bonitinho aqui em cima E vou lá Tá pronto Olha que lindo E agora vamos ver com o que combina esse prato Vou dar pro meu especialista aqui em vinhos Da Divino Que é um super parceiro, amigo querido Dimas Que vai explicar tudo pra gente Vai provar ao vivo Ai meu Deus, que responsabilidade E tá pronto É uma receita Que não sai tão caro Pro seu Natal Pro seu Natal também Mas pra sua Páscoa Que é super gostosa Super leve E vai fazer maior sucesso na sua cozinha Olha a resposta Tcharam Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Dimas Sócio proprietário da Divino.wineclub Para as pessoas que estão assistindo essa live A gente tem algumas promoções E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Mas vamos ao veredito Ó, o cheiro O aroma disso aqui tá fantástico Tcharam Né, vamos casar Ter vários filhos Porque ela cozinha e a gente bebe Então assim, já tá o casal perfeito Onde que a gente assina pra casar? Oba! Aprovado! Maravilhoso Não tá muito salgado Como ela falou mesmo Tá bem equilibrado A salga do bacalhau foi muito bem feita Correta A tapenade Eu até te perguntar Quando você fala da tapenade O que que seria a tapenade? Porque eu não vi ninguém perguntando Mas eu acho que na hora que a gente postar isso Deve surgir alguma pergunta Boa Para as pessoas não irem pro Google Como faz a tapenade? Tapenade é uma misturinha de azeitona Azeitona, acaparra, alho, azeite e nozes Mistura tudo no triturador Ou corta tudo no muque Adiciona um pouquinho de azeite E tá pronto Você pode comer na finalização dos pratos Você pode acompanhar uma torradinha É delicioso Faz toda a diferença Toda a diferença E qual vinho você escolheu pra gente hoje? Bom Num bacalhau A gente pode pegar algo mais leve e fresco Por conta do bacalhau não ter tanta gordura E a receita da Chef Estrela também não tinha muita adição de gordura Então quanto mais gorduroso, complexo e temperado for A gente pode ir pra vinhos mais elaborados, mais complexos A gente pode até ir pra vinhos tintos Quando a gente passar a falar de comidas e pratos mais leves e tranquilos A gente vai ter vinhos brancos e vinhos rosés sempre como opção No caso de hoje a gente tá bebendo o vinho É um rótulo da família Lemos de Almeida Que é um chardonnay Esse rótulo na verdade tá passando por uma variação Ela agora vai se chamar Capela dos Campos A linha Santa Rita tá deixando de ser Santa Rita Vai se chamar Capela dos Campos do Chardonnay A família Lemos de Almeida é uma vinícola nacional É muito reconhecida pelo histórico da produção de vinhos E o vinho deles é um vinho muito tranquilo pro nosso dia a dia A gente sempre fala com relação ao vinho Que a gente tem que lembrar sempre das fases da degustação Visual, olfativo e gustativo Porque um vinho ele é tranquilo, equilibrado e harmonioso Se essas três etapas estão coerentes E pra hoje a gente escolheu o Chardonnay A gente também vai ter daqui a pouquinho Um vídeo falando sobre um Sauvignon Blanc estruturado Porque a gente tá falando normalmente sobre vinhos de Sauvignon Blanc Que são mais frutados, mais leves Então a gente vai ter essa segunda opção E pras pessoas que assistirem, curtirem e comentarem Essa live de hoje Que vai estar disponível tanto nos nossos perfis Quanto no Youtube A gente vai estar sorteando uma garrafa Da Santa Rita Chardonnay Da família Lemos de Almeida Uhul! Para ser entregue no domingo Pra quem for do Rio de Janeiro Na parte da manhã E caso a pessoa que for sorteada seja de fora do Rio de Janeiro A gente vai estar enviando via correio E em breve esse vinho vai estar chegando na casa de você Eba! Isso é live boa, hein? Live com presente é live boa E eu já tô tendo até oferta De lavar louça Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Daqui a pouco a gente vai ter uma rede Pra essa live Amei, amei Gente, alguma dúvida sobre vinho também? Isso é muito legal Aproveitem o Dimas Eu falei A gente tava conversando mais cedo E é uma dúvida de muita gente Sobre a diferença De vinhos com rolha E sem rolha Se não ter a rolha Seria um vinho mais barato O que você acha, Dimas? Bom, vinho sem rolha Na verdade Ice Brew Cap É basicamente uma tecnologia Como a gente não vai ter rolha Pra todas as garrafas Que são produzidas no mundo E aí pra vocês terem uma ideia Na semana Mundialmente São produzidos 600 rótulos novos Então a gente não tem capacidade De produção de rolhas de cortiça Pra essa quantidade de vinho Que é produzido Então a Ice Brew Cap A rolha rústica Ela vem como uma tecnologia Pra auxiliar Ah, mas os vinhos caros E etc A gente tá falando de vinhos De maneira geral Vinhos jovens Que a gente vai consumir Até 4 anos 6 anos Não tem problema Ser Ice Brew Cap A tecnologia Ela vem avançando Então a Ice Brew Cap Também permite Essa troca gasosa Micro oxigenação Que a gente chama Pra que o vinho Ele possa respirar Durante o tempo Como vocês sabem O vinho E pra quem não sabe Vinho é uma bebida viva Ele é fotossensível Então a gente fala assim Ah, eu não tenho adega Eu não tenho geladeira em casa Como que eu guardo? Pega o vinho Esconde no fundo Do seu armário Por exemplo Porque a gente precisa Preservar o vinho Longe de luz E de temperaturas Que variam muito Ah, eu ganhei um vinho Há 25 anos No meu casamento Abre porque eu acho Que ele já pode ter passado Então assim A gente tem que Sempre observar isso A gente sabe Do valor sentimental De algumas garrafas Que a gente compra Mas é sempre importante A gente respeitar isso Os vinhos que a gente fala Que são jovens São vinhos de até 80 reais São produzidos sempre Na safra do ano anterior Ou dois anos E eles tem uma durabilidade De mais ou menos Quatro anos Os vinhos que passam Desse período Eles são um pouco Mais caros Porque ou eles envelhecem Nas barricas Ou eles amadurecem Nas garrafas Mas voltando a falar Sobre a questão Da escroquep É simplesmente Uma adaptação tecnológica Então vão se acostumando A gente até estava comentando Um pouco antes da live Sobre a questão Da China estar produzindo vinhos Outros países Mais tecnológicos Também estão vindo Para o mundo do vinho Então vão se adequando E se adaptando a isso Hoje aqui no Brasil A gente já tem Um aumento muito grande Com relação ao consumo De bag in box Que são as caixas De 3 litros Para a gente Que consome vinho diariamente Ter essas caixas Dentro da geladeira É algo que facilita Muito o consumo Porque a garrafa de vidro Ainda encarece muito O produto no Brasil Mas é isso A gente tem que se permitir Perceber algumas coisas no vinho A gente até conversou também Sobre a questão Sobre o vinho bom O vinho ruim A gente a partir do momento Que fala sobre paladar A gente precisa respeitar O paladar do outro E o nosso também A gente vai entender Que tem vinhos Que a gente vai gostar E tem vinhos Que a gente não vai gostar E aí a gente cita Alguns exemplos Vinhos frescos A gente sempre vai ter E aromáticos A gente vai ter Chardonnets Ouvignon Blanc Ouvostramine Nos rosés A gente vai ter Algumas uvas Que são muito mais utilizadas Merlot Malbec Que você passa Por processo de sangria Espreme a uva Esmaga Até chegar Numa coloração adequada E faz o processo De vinificação normal Com aquele mojo E os vinhos tintos Que podem ser mais complexos Assim como qualquer Outro tipo de vinho Que podem passar por madeira Barrica de carvalho Tudo isso vai agregando Valor e complexidade Para o vinho Se vocês tiverem Alguma dúvida Vocês podem deixar Aí no comentário Eu peço Aproveito Para vocês seguirem O arroba De vinho.wineclub Lá a gente sempre Está com algumas promoções Sendo colocadas Sempre Semanalmente A gente está disponível No iFood No Beritz Para todo o Rio de Janeiro Para as pessoas Que não são no Rio de Janeiro Na nossa bio A gente tem Um link Chamado menu legal E aí independente De onde você morar Você pode selecionar Na nossa carta de vinhos Preencher todo o formulário E mandar o pedido Para a gente Que alguém da nossa equipe Vai responder você O mais rápido possível Sobre o envio Método de pagamento E também Se você estiver no mercado E tiver alguma dúvida Sobre vinho Pode chamar a gente No WhatsApp Que a gente ajuda você A comprar vinhos também A Divina Ela é para muito mais De uma loja comercial Ela é uma empresa De consultoria E a nossa ideia É sempre facilitar O acesso das pessoas Ao mundo do vinho Ai que máximo Olha tem uma pergunta Aqui da Gabi Ainda não experimentei Em caixa Preconceito? Depende É O vinho em caixa Na verdade Ele é um facilitador Por quê? Quando você Aciona A pistola Da bag in box A torneira Você não permite Que entre oxigênio Na bag Então automaticamente Esse vinho Ele não oxida Com tanta velocidade E aí vale Ressaltar Por exemplo Ah eu comprei Uma garrafa De 750 A gente nunca Bebe 150 ml Então a gente Calcula que uma garrafa Ela vai ficar Três dias Na geladeira Então você vai tomar 250 250 250 250 Sempre tem um chorinho E aí a gente Entende que Essa garrafa Após aberta Ela sempre deve ser Armazenada na vertical Porque quanto menor A superfície de contato Do líquido Com o oxigênio Menor é o tempo De oxidação Maior vai ser o tempo Para que ela possa Oxidar Se você coloca A garrafa na horizontal Você vai ampliar Muito a área De contato do líquido Com o oxigênio E aí por causa Questões físico-químicas Que a gente não vai discutir Muito hoje aqui A gente acaba tendo Uma aceleração Desse processo Então Eu não consigo Abrir uma garrafa E não beber a garrafa Mas as pessoas Que bevem moderadamente Como é recomendado Pelo próprio Ministério da Saúde Vim faz bem Ajuda a combater Várias questões Não só Sociais e psicológicas Ainda mais na pandemia Ainda mais na pandemia Deve ser bebido Moderadamente Assim A gente fala Que não existe As coisas de homem Pode beber mais Mulher Nada disso Você sabe A sua dose Saudável Para que você Tenha uma boa noite De sono Tranquila E é importante Sempre ressaltar Para todo vinho Você deve tomar água Então você precisa Se hidratar Porque independente Se você está bebendo Um vinho de 19 reais Ou se você está bebendo Um vinho de 1500 reais Se você não beber água Você vai ter ressaca Se o organismo Precisa de água Para poder ajudar Nessa digestão Tá ok? Eu acho que é isso Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Tem uma dúvida Aqui da Mari Dizendo Estamos vendo Também vinho em lata Estão bons? A gente está em fase De teste Para o vinho em lata Sendo muito honesta Essa minha opinião Enquanto profissional Do ramo Algumas vinícolas Têm acertado muito Principalmente com relação A gente fala sobre Espumantes e bebidas À base de vinho Qual que é a grande questão? Nessa fase de teste A gente tem algumas Utilizações de material Que estão sendo testados Para adaptação do líquido Em contato com essas latas Alguns vinhos ficam super bem Nesse processo Outros não Então a gente sempre fala Vinho é muito disso Experimentar A gente tem Por exemplo Bebida mista Na lata A gente tem a OCA Ela é daqui do Rio Ela é a base De vinho branco Vinho rosé e vinho tinto É blanco de verano Rosé de verano E tinto de verano São três bebidas À base de vinho Mas elas têm Suas misturas E elas podem ser Tomadas com gelo Então para piscina Climas quentes Funciona super bem E espumantes Uma que eu já experimentei Que funciona tudo super bem É a Becas Da Valduga Porque é Gazeificado E você consegue manter Bem Na lata E também tem No Rio Grande do Sul Bebagu Que é de vinho Eles têm Tanto rosé Quanto branco E espumante E também funciona super bem Então é isso Vinho basicamente É uma questão de experimentação Vai ter algumas coisas Que vão se adaptar Ao seu paladar Outras coisas não E a gente até conversou Sobre a questão Que é uma questão genética É biológico isso Não tem como mudar Se você nasce com alta sensibilidade gustativa Algumas coisas podem te agradar mais E menos E se você tem baixa sensibilidade gustativa Você pode comer bacalhau chocolate Vinho E ainda beber um licor E achar que está tudo tranquilo Então assim Você pode misturar muita coisa E não perceber nada no seu paladar Então não se prendam a essas ideias Às vezes dos grandes críticos Que falam pra gente Pessoas comuns Que pagam boletos Que existe vinho X Vinho Y Que você tem que experimentar Experimentar a gente tem que experimentar tudo Mas se você for beber As 600 garrafas que foram lançadas na semana A gente vai arrumar um programa Tem uma dúvida aqui E é bem legal a gente falar Sobre vinho tinto com bacalhau Porque todo mundo A maioria na verdade Associa peixes Frutos do mar Frutos do mar A vinho branco Ou no máximo um rosê Sim Como eu falei O vinho tinto Ele vai bem Dependendo da estrutura Do que você vai ter no bacalhau Se for aquele bacalhau Que leva muito azeite Dependendo da receita Você pode sim Colocar um vinho mais estruturado Um cabernet sauvignon Um taná Um vinho que passe por madeira Se a gente está falando Como um bacalhau abraço Por exemplo Talvez um Pinot Noir Um vinho tinto Gamé Que são vinhos mais tranquilos E menos encorpados Então a gente sempre vai associar isso Quanto mais gorduroso Temperado e complexo for o prato Mais estruturado e complexo Precisa ser o vinho E a gente sempre tem que associar Quanto mais gordura Mais álcool Porque o álcool ajuda a quebrar A molécula de gordura na vapila Então você consegue harmonizar A harmonização nada mais é Do que você ter o equilíbrio Do que você está comendo Com o que você está bebendo E aí Cadê? Essa garrafinha Como a gente está falando A gente vai sortear exatamente Essa garrafa que a gente está bebendo hoje Para as pessoas que curtirem E comentarem Em qualquer um dos nossos canais Tanto no perfil da Estrela Quanto na Divina Que vai estar disponível Essa live Como também no Youtube A gente também Posso abrir seu congelador? Pode Claro Com licença A gente tem esse vinho Que é um Circe Ele está quase congelando Mas ainda está ótimo para beber O congelador dela é maravilhoso É um Sauvignon Blanc Da Vinícola Helios Esse vinho Ele É diferente de muito Sauvignon Blanc Que a gente tem no mercado Ele é um vinho mais Frutado Frutado Normalmente E aí a Vinícola Helios Consegue trazer ele Com uma pegada um pouco mais complexa Menos frutado Mais equilibrado Porque se a gente pega Um bacalhau Brás como esse Que ele é bem sutil Nas notas E nos sabores A gente acaba sobrepondo Os sabores do vinho E a ideia é que sempre Haja esse equilíbrio Então esse Sauvignon Blanc Da Vinícola Helios Circe Vale muito a pena Ambos estão disponíveis Na loja da Divina Tanto no iFood, no Uber Eats Como no menu legal E aí a gente vai deixar aqui Para hoje até domingo Quem fizer pedidos Através do menu legal Na bio da Divino Vai ter tanto o frete gratuito Para o Rio de Janeiro Como 5% de desconto Em todas as compras Até domingo Então frete gratuito E 5% de desconto Para todas as pessoas Que fizerem pedido No link da bio E que estiverem assistindo Essa live Aí vocês nos comentários Nas observações Só colocam Live Chef Estrela Que a gente vai saber Que o desconto Vai ser aplicado Ah que maravilhoso E aí Mais dúvidas galera O que mais você pode Complementar para a gente Dimas Do mundo do vinho Acho que assim Como eu falei O mundo do vinho Ele é uma questão De experimentação Não tenham medo De ir no mercado Comprar vinho de barato Mas também não tenham medo De entrar dentro das lojas De experimentar algo Que vocês nunca tomaram E sempre que possível Busquem os profissionais Desses estabelecimentos Assim Ah quer comprar um vinho da Divino Pode chamar a gente no Whatsapp Pode ligar para o Whatsapp Que está disponível Que a gente vai esclarecer Ah Dimas Estou fazendo comida tal Aqui em casa Vou fazer O que combina O que dá para complementar A gente vai começar A adaptar agora Também Pós Páscoa Alguns adereços Na Divino Tipo o chocolate Da Lubran Que é O pessoal que trabalha Com carcau artesanal Estimular os pequenos produtores E a gente já está Começando a conversar Já joguei a sementinha Aqui Para a gente poder Junto com a Chefe Estrela Trabalhar a possibilidade De venda de receita Porcionada A gente vai Pensar isso Para um futuro Não aguardem Que a gente vai Elaborar algumas coisas Quem sabe Enquanto ela está fazendo A receitinha aqui Vocês também possam Replicar essa receita Em casa Fazer junto E a gente poder Conversar sobre a receita Falando sobre vinho Dar alguns cursos Falar um pouco Sobre essa ideia Do cozinhar Sem complicação Porque as pessoas Colocam tudo Num patamar Que é nada alcançável Ela ficou aqui 20 minutos Com o mesmo plástico Delas Super bem preparada Organizadíssima Então assim Foi rápido É prático Mesmo para pessoas Que moram sozinhas Dá para fazer Para a pessoa ser individual Uma garrafa de vinho Para uma pessoa Também sozinha Num domingo Não tem problema nenhum Eu acho também Bem razoável Não tem problema algum E falando em vinho Em pessoas sozinhas Quanto tempo dura Uma garrafa Tipo Eu abro uma garrafa Não quero beber tudo No mesmo dia Fiquei satisfeita No meu almoço Quanto tempo Eu posso tomar Ainda essa garrafa Na geladeira Bom Tecnicamente falando A gente deve Preservar sempre O vinho Numa garrafa de vidro Por conta de questões De contaminação E aí uma dica Que as pessoas Às vezes não gostam Que a gente dá É Sempre que você Comprar uma garrafa Dessas marcas Que tem garrafa De água pequena De vidro Sempre transfira O seu vinho Para uma garrafa Higienizada Óbvio E guarde ela Num volume menor Então por exemplo Ah você abre uma garrafa De 750 E acha que não vai beber Transfira Para uma garrafa De 330 Ou de 550 Enche essa garrafa Feche Ao máximo que você conseguir E mantenha na geladeira A ideia é sempre deixar O menor volume de oxigênio Dentro dessa garrafa E sempre preservado Da luz Então assim Ah você está bebendo Em temperatura ambiente Não há necessidade De colocar na geladeira Entretanto a gente tem que lembrar Se a gente está no Rio de Janeiro Por exemplo Que é um ambiente muito quente Você acelera Esses processos químicos Então a oxidação Ocorre mais rápido A geladeira na verdade É para que reduza O tempo desse processo Então assim Um vinho normalmente Ele pode durar até 3 dias Isso depende muito Se é um vinho Muito jovem 3 dias Se é um vinho Como o do Porto Ele vai até 15 20 dias Então depende muito Do vinho E aí sempre é aquela coisa Quanto menos alcoólico E mais suave Mais tranquilo For esse vinho Menos tempo Ele vai ter durabilidade Porque você tem menos Compostos no líquido Então ele é mais frágil Digamos assim Às exposições Ao tempo A luz E tudo mais Gostei A gente pode fazer um dia Também Uma receitinha Aqui com um vinho Tipo um bife burguignon Não é? Olha aí Já está Já vamos anotar Para cobrar Acho que tem uma receita Eu não sei se você sabe Fazer sagu com vinho Nunca fiz Mas pode antes Sagu com vinho É uma coisa que as pessoas Não comem muito Eu pelo menos No Rio quase não vejo É uma sobremesa Muito tranquila De se fazer E entra vinho De todos os tipos Você pode usar Com vinho branco Tinto ou zé E é isso gente Muito bom esse bacaná Eu vou voltar a comer Isso E eu vou te falar Mais uma dúvida A Tabata colocou aqui Eu uso depois no risoto Ou na carne Sim Pode utilizar Qualquer Sobra de vinho Se a gente pode falar Dessa forma Ela pode ser utilizada Para pratos O que a gente tem que tomar Cuidado é Se o vinho Ele não está bom Para tomar Ele também não está bom Para comer Olha aí Então se você Deixou um vinho Na geladeira Uma semana Você abriu E tentou beber Ele está muito oxidado Na hora que você Misturar isso na cozinha Por mais que ele reduza Você vai perder a comida Por conta disso Então o que a gente fala Nada do que você Não beber Você vai comer É É um pouco de coerência Nesse sentido Lembrem disso Tem uma dúvida Aqui da Lívia Vinha Vinhos Para compor Drinks Dicas Depende do Depende do Drinks É um espumante Também vai super bem O espumante Vai muito bem Para fazer Clericô A sangria Que a gente Brinca São sempre Frutas vermelhas Que você Macera Esmaga Espreme Dependendo do método Que você vai utilizar Você coloca Vinho branco E vinho rosê Mas algo Que a gente Tem que sempre Lembrar Vinhos muito complexos Às vezes a gente Nunca deve usar Para drinks O que a gente Considera Vinhos muito complexos Vinhos que passam Por barrica de carvalho E que são muito alcoólicos Porque eles são Muito potentes Então a gente Sempre tem Essa questão De que Ah, o vinho tem 18 meses De barrica de carvalho Você não vai Colocar ele Num clericô Porque ele vai Dar uma destoada Mas os vinhos Que a gente Encontra no mercado Mais jovens Que vão até Na faixa De 60 reais Dá para usar Qualquer um Se você gosta De bebidas Mais doces Você pode optar Pelo DEMICEC Ou até mesmo Vinho doce Algumas pessoas Até perguntam Ah, é vinho suave Vinho suave É uma coisa Muito Complexa Porque assim É a porta de entrada Para muita gente Ao mundo do vinho seco E a gente deve Respeitar isso Quem nunca tomou Um sangue de boi Quem nunca tomou Um country wine Da vida Outras coisas Alô faculdade É, alô faculdade A gente não sabia Tudo que sabemos hoje Então assim A gente precisa Aprender a respeitar Isso E assim Mais de 70% Do consumo de vinho Hoje no Brasil Ainda é de vinho suave Então a gente agradece Muito a essa população Que ainda bebe vinho suave E aí eu faço até um Olá A irmã Porque minha irmã Adora beber Frisante Que são bebidas Gaseificadas De forma não natural Mas que são mais doces E ela adora Coisas doces A gente até Me atrevia A experimentar Um vinho Da Viniclomioranza Que a gente fez Uma compra com eles Eles vendem Vinho suave Em garrafa de vidro Isso é uma questão De controle De qualidade Num preço Super bacana Tem no beco do vinho A gente às vezes Compra lá no divino E é de um litro Olha Então assim Pra quem Felicidade Você vai fazer entender Depende do seu paladar Eu gosto de clericor Com control Com licor de laranja Eu também amo Então assim Dá uma potencializada Assim no álcool Nos sabores Tem gente que só gosta De misturar vinhos Diversos Diversos Bota vinho branco Vinho rosê E espumante E aí você vai brincando Assim Oficialmente a cozinha Com relação a vinho E a astronomia também É sempre uma Grande experiência Então assim Você vai experimentando Entendendo Até que ponto Você pode ir Mas a gente Volta a reforçar Beba água Por favor Por favor Nunca pedi nada Olha A Débora Tá aqui falando Fala um pouco Sobre essa pouca Popularização do vinho Na verdade É uma É uma questão cultural Eu morei alguns anos No Rio Grande do Sul Lá eu tive a oportunidade De estudar Enologia E Lá existe a cultura De você No almoço Tomar vinho Na Sobremesa Ter o sagu Então depende da região Assim Eu tenho Um grande amigo Que mora no Acre Lá assim Raramente eles tomam vinho Mas existe uma parte Da população Então é mais uma questão Cultural Hoje como a produção Do vinho no Brasil Ela está sendo disseminada Porque é uma grande potência A gente já tem vinho Produzido em Minas Em São Paulo No Vale de São Francisco Em outras regiões Que antigamente a gente falava Não Só o Sul produzia vinho E isso Vem sendo desmistificado A gente tem os vinhos Que são considerados Para linhas orgânicas Sustentáveis Que respeitam a terra Então a gente tem até A vinho de Angeles Que é um grande parceiro nosso Que ele tenta fazer O mínimo de interferência possível Na vinificação Então assim Ah Se aquele ano choveu muito Aquele vinho não vai estar Tão potente Porque a uva vai estar Muito hidratada Então você bebe Exatamente O que saiu do sol Hoje basicamente A gente consegue produzir vinho De qualquer forma De qualquer fruto Porque você consegue Com a tecnologia Comprar tamino Comprar polifenóis Para poder trazer cor Comprar álcool Comprar água Tudo você consegue Comprar a base de uva Então essa dificuldade Que a gente tem E aí eu abro Um parênteses muito grande Aqui porque Na pandemia A gente saiu de 1.6 De consumo Per capita Para 2 É porque todo mundo Está precisando Então a gente Não assim A população brasileira Mostrou que ela tem Uma potência Para beber vinho Com um pouco mais De vontade Então assim A gente teve um crescimento Muito grande As grandes Os grandes E-commerces Tiveram uma Uma disterminação Muito grande Por alcançar Diversos públicos E aí também Fica uma dica minha Porque a gente Precisa aprender A conhecer Os pequenos empreendedores Do nosso bairro Aqui em Botafogo A gente tem Algumas várias Lojas de vinho Algumas que abriram Recentemente A gente também Tem mercados Que tem alguns Bons vinhos Mas a gente tem Os pequenos Comércios Que por conta Da pandemia Estão trabalhando Só com delivery Eu volto a falar Estimular A esse tipo De comércio Então assim Deem uma buscada No bairro de vocês Em vez de irem Nos grandes comércios E olhem O que tem de novo E o que tem de bom Próximos a vocês Porque acaba sendo Uma relação mais pessoal Assim Ele conhece seu nome Sabe que tipo de produto Que você gosta E apoia também O pequeno negócio Isso é bem bacana A Tabata colocou aqui Conheço poucos vinhos Do Brasil Só os da Serra Gaúcha E bebi um São Francisco Qual outra região Ou vinícola Para conhecer daqui Que você recomenda Nossa Eu tenho muito Tem a Franca Italiana Tem a Franca Italiana Se você Assim O que eu posso fazer Na verdade Eu vou fazer o seguinte Para não ficar falando Coisas ao vento A gente vai de paixão Eu vou fazer Três posts Na próxima semana Falando exatamente Sobre as vinícolas nacionais Não necessariamente Porque a gente trabalha Com a Divina Porque a gente não Fala só sobre parceiros Não é uma coisa Sempre de mão dupla Mas é uma questão De estimular o conhecimento Sobre consumo Mas a gente tem Vinícola Ferreira Em São Paulo Então assim Tem várias vinícolas Grandes em São Paulo Médio e forte A gente não está falando De grandes como Aurora Que é uma mega cooperativa Almadém Grupo Miolo Mas a gente tem Outras vinícolas Em outras regiões Mato Grosso Tem vinícola Brasília A vinícola Brasília Tem uma vinícola Que está muito potente Eles estão acho Que na primeira Ou na segunda produção É tudo muito pequeno Eles ainda não conseguem Mandar para outros estados Mas a gente pode Fazer uma lista A partir de segunda-feira A gente faz Três postagens Normalmente na semana E a gente aborda Por estado Para poder dar uma estimulada Oba E vamos postar também Uma receitinha de clericô Lá na Chefe Estrela A gente bota Branco, tinto E espumante Sim Legal A gente faz uma combinação De frutas Marca para experimentar A gente faz um videozinho Assim Porque fazendo experimentar Eu acho Eu acho Eu penso em alguma comidinha Que combine Sim E fala Quando acabar a pandemia O que eles podem esperar Da Divino Lá na Lagoa Que é uma delícia A gente A Divino Ela começou como Serviço de consultoria Eu sempre atuei Com bares Restaurantes Com curso de formação E ano passado Meu sócio Hoje João Paganotto Ele Me fez uma proposta De ir para a área comercial Não só por conta da pandemia Mas visando O crescimento da empresa E a gente decidiu Implantar A Divino Lagoa Ou Ane Clube Lagoa Se você procurar no Google Tem lá É uma delícia Se você colocar no Uber Você consegue Chegar lá Então Nada mais é Que uma banca de vinho Ali na árvore Do antigo Palafitas A gente faz Na verdade A gente oferta Para o nosso público Sempre duas opções De vinho branco Duas de roseia E duas de tinto Alguns espumantes Para que a pessoa Possa colocar Sua canga ali na grama Curtir aquela paisagem Maravilhosa Aquele pôr do sol E sempre ter uma experiência Diferente daquela Do restaurante De tudo muito formal A gente oferece Já incluso No preço da garrafa Sempre duas taças De acrílico Que a pessoa pode levar Para casa Quem tem piscina Pode usar na piscina Quem não tem piscina Pode usar nas festividades Quando tudo se acabar E é isso Temporariamente A gente está interrompido Na Lagoa A gente começou inicialmente Sábado e domingo A partir das 17 horas Desde janeiro Não, desde fevereiro A gente interrompeu Domingo E a gente ficou só Sábados A partir de 5 horas Da tarde E a gente tinha começado Uma ideia De fazer uma sexta-feira No mês O noturno Que é a partir das 8 horas Uma sexta-feira no mês Para fazer como se fosse Um estilo happy hour Então quando tudo isso acabar Além do serviço delivery Além de vocês poderem Ligar para a gente Para falar sobre vinho Vocês podem Sim Contar com a gente Na Lagoa A partir de 5 horas da tarde Todos os sábados Independente se é feriado Ou não A gente vai estar lá E aí vocês levem Por favor Suas cangas Suas caixinhas de som Aproveitem a paisagem Porque é um lugar Muito bonito A gente lembra Nesse momento Que a gente está respeitando A questão de Não ir para a Lagoa Porque existe um impedimento Legal para isso Então assim Peçam pelo delivery Incentivem a gente Incentivem a Estrela A trabalhar com isso Porque ela cozinha muito bem Olha aí Então a gente sempre deseja Sorte E muito obrigado pelo convite Mas é um prazer Porque ela cozinha muito bem mesmo Estou esperando só essa live Acabar para terminar de comer Porque eu não quero ser mal educado Mas é isso Essa parceria tem muito para crescer Com certeza E contem com a gente Para qualquer coisa Dimas, quero me embriagar Ok Dimas, quero dar um presente Para impressionar meu chefe Ok Sempre tem um motivo Ah, é até o Gu Está falando Olha aí Tem aqui uma dúvida Do Daniel Falando Adivino promove degustações O Daniel gosta de vinho E gosta de cozinha também Então Daniel Há um tempo atrás A gente chegou a fazer O que eu chamo de Confraria dos Desconhecidos Porque o que é A Confraria dos Desconhecidos A gente abre 20 vagas A gente escolhe um restaurante E faz uma degustação orientada Com normalmente De 5 a 10 rótulos E aí nessa degustação A gente brinca que Algumas degustações São as cegas Para poder estimular as pessoas Outras a gente faz Temáticas Então A gente está esperando Na verdade Tudo isso passar Mas a gente faz sim Parceria com alguns Restaurantes Para levar Para o público Primeiro a experiência De experimentar Rótulos novos E a gente está começando A idealizar Uma possibilidade De levar Para as pessoas A gente vai vender Kits De 5 a 10 rótulos Também Em mini garrafas Para as pessoas Experimentarem Esses rótulos em casa Para poder falar Assim Ah gostei desses Não gostei desses As pessoas que comprarem Os kits de degustação Em casa Vão poder comprar Com preço promocional Mas a gente quer Realmente voltar Para o face to face Para poder Degustar Beber E viver Essa experiência De novo Com certeza A Gabi está falando Gosto da confraria É bacana mesmo E eu queria voltar Aqui um passo E falar um pouco Da experiência Da Divino Porque a gente Sempre valoriza Muito isso Quando a gente Viaja Quando a gente Vai para a Europa E você vai Para Paris E você quer fazer isso Sentado no jardim E tal Então passa A valorizar mais O que é nosso Sabe Está na lagoa Cartão postal nosso É tão bacana É tão gostoso E paga em reais Não vai ter esse câmbio Altíssimo Tem coisa de Qualidade da Divina Então vamos valorizar Mais o que é nosso Também Porque isso É muito importante Para a gente Deixa eu ver Se tem mais alguma dúvida Aqui Não Eu queria muito 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 Agradecer E propor aqui Um brinde A essa parceria linda Agradecer a você Que estava aqui Com a gente Muito Muito Obrigada E amanhã A gente tem mais uma live Dessa vez Com a Raquel Que está aqui Com a gente Beijo amiga E a gente vai fazer Uma torta brownie Com moça de chocolate Que é uma boa receitinha Para a sua sobremesa De domingo Não perde Beijo Até amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã Obrigado.